. Termina nesta sexta-feira a campanha de vacinação contra a gripe. A vacina pode ser encontrada nos postos de saúde de todo o país. Tem prioridade os grupos mais sujeitos ao agravamento de doenças respiratórias. Podem se vacinar gestantes, indígenas, pessoas com 60 anos ou mais, mulheres até 45 dias após o parto, crianças de 6 meses a 2 anos, profissionais de saúde, doentes crônicos e pessoas privadas de liberdade. Saiba mais em www.saude.gov.br.